Salve rapaziada, eu sou o Bocchi, começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecado, é o seguinte, chegou uma das peças mais importantes que eu tava esperando Peça que demora muito tempo pra ficar pronta, feita sob medida Mano, eu tô esperando essa peça faz um mês E sem essa peça, a gente não consegue montar o motor do nosso Skyline, mano Então, chegou, eu vou abrir agora de primeira mão pra vocês, eu vou fazer o unboxing A caixa tá aqui pesada, vou abrir aqui pra conferir Se liga, molecada, a nota fiscal tá aqui Quem vai me ajudar hoje é o Diney Chama O ouro O ouro, ó, se liga Mas antes, antes de mostrar, queria mostrar essa peça aqui, ó, pra vocês Chegou a TI Super Dumper, chegou a Dumper, já levei lá também na retífica Chegou essa peça aqui, mano, muito importante também, sem essa peça aqui Não dá pra usar o nosso câmbio 350Z, tá aqui já, ó, esperando, ó Nosso câmbio de 350Z vai ser usado no motor RB26, mano Essa flange aqui, ó, se liga Essa flange é gringa, veio dos Estados Unidos Quem mandou pra mim foi o Romulo Mesquita, ó, se liga, RB25 ou 26, né, o bloco é praticamente igual, né, os encaixes De motor RB25 ou 26 pra câmbio de 350Z ou 370Z É uma peça usinada, muito bem feita Ó, ó que louco Feito no CNC Arretificado já Mano, a peça é muito zica A gente vai usar esse adaptador pro câmbio no RB, mano Agora, sem muita enrolação Vamos abrir aqui agora Molecada, passando aqui rapidão pra falar pra vocês sobre a plataforma mais zica do Brasil John Bet Isso mesmo, plataforma para maiores de 18 anos Onde você pode se divertir muito e ainda ganhar uma grana Pode ganhar, pode perder Se você usar o meu cupom que vai estar aqui embaixo aqui, ó Você pode ganhar um pacote de boas-vindas de até R$1.000,00 mais 40 rodadas grátis Nos jogos originais Lembrando, se você quiser trazer um amigo aqui Usando o seu link Se ele fizer um depósito de R$50,00, é R$20,00 pra sua conta Lembrando que o depósito mínimo é R$20,00 e o saque é R$40,00 E o mais importante, galera Jogue com responsabilidade, mano Vem comigo Lembrando que é só você que é maior de 18 anos Molecada, a plataforma é essa aqui Hoje a gente vai de Crash Vamos lá no Crash Como é que funciona o Crash, mano? Vou colocar um valor aqui, ó Trezentão Vou apertar aqui em começar o jogo Como é que funciona, mano? É um gráfico Vai subindo e subindo E você tem que retirar antes do jogo crashar, mano Isso mesmo, ó Vou retirar agora em 1.9 do 2.0 Quer ver? Vou tirar agora Aí, pronto Tirei Tirei em 2.06 Acabei de faturar R$618,00 Isso mesmo E o gráfico continua subindo Só que é o seguinte Lembrando que tem que retirar antes de crashar, mano Molecada, vamos mais uma rodadinha Vou tentar tirar em 2.3, 2.4 agora Vamos lá Vamos faturar Lembrando, galera Que eu posso retirar a hora que eu quiser aqui, ó Tá vendo? Já tô ganhando R$660,00 aqui já, ó Quer ver? Vou tirar agora Aí, tirei Tirei em 2.18 Ganhei R$654,00, mano Não pode deixar crashar de jeito nenhum Agora é o seguinte Vamos pro Double Sem muita enrolação Particularmente, mano Esse aqui é o que eu mais curto Coloquei aqui, ó No verde Se cair no verde, molecada R$400,00 Vira R$800,00 Vambora Olha lá, molecada Girando, girando R$400,00 Se liga na banca R$800,00 Pra você que é maior de 18 anos E, molecada Você pode acessar esse link Da onde você estiver De celular Ou tablet Ou computador De qualquer lugar do mundo Lembrando que o suporte É 24 horas Na plataforma mesmo, tá? 24 horas Atendendo você Respondendo todas as suas dúvidas Pra depositar É muito fácil É só apertar aqui no cantinho Aqui, ó Tem a forma de Pix E o saque, mano É imediato Cai na hora Então, bora pra John Betts Vem Usa o meu link Lembrando, mais uma vez Pra você Que é maior de 18 anos Então, vem Chegou a nossa Embreagem Da Ceramic Power Mandaram a deserir Aqui Chegou a camisetinha Pra nós Da Ceramic Power Já vamos usar a bicha Pra ver o tamanho certo E eu uso o P, né? Vamos ver se eles acertaram Ceramic Power Embreagens Especiais, mano Chique, hein? Dá braba, né? Já vou usar a bicha Não sei se vocês repararam Que eu dei emagrecido É, tá fit, Liz Aí, Bocó Esqueça Esqueça tudo Ceramic Power Vamos ver o que mais chegou Amostra Amostra De devolver Serial Não sei o que é isso aqui, não Nunca mexi com embreagem Não sei o que vai, não Amostra De devolver O negócio é tão brabo Que é difícil Agora isso aqui é a braba, hein? Puxa essa caixa Põe no chão, pô Caixa Molecada Se liga nos detalhes, mano Loucura, hein? Vou fazer o plástico Embreagem multidiscos Ceramic Olha os discos aqui, ó Ah, mano, eu vou abrir isso aqui Segunda-feira a gente Já vai usar ela Na reti Olha que linda, mano Gostoso, né? É o anodizado Você tá doido Anodizado Zero O disco tá embalado também Pra não poder ver a Fabrificação Aqui tem malheira zero Nova Essa peça aqui, gente Ó Aqui tem malheira Veio da Indonésia, mano Você acredita? Cê é louco Não tinha no Brasil Nos Estados Unidos também não A gente mandou A gente mandou vir Essa peça da Indonésia Aí Essa daqui É a embreagem, mano Mano, é tudo emplasticadinho Meu bagulho Olha que louco Aí, molecada Que louco Já veio Calibrado já, ó Tá ligado? Que loucura, mano Essa embreagem Multidiscos Os discos de Cerâmica Embreagem aqui É pra 800 cavalos Ceramic Power Extreme Racing Brabo, hein, Dinei? Só falta a embreagem, hein? É um sonho, velho Olha que bagulho louco Isso aqui é sonho, moleca Começar um carro do zero Do jeito que eu comecei E usando só peça Top de primeira Que loucura, mano Que bagulho louco Ah, tem outras peças também Que a gente chegaram Segura aí, gente Deixa eu buscar ali Chegou as capinhas Do motor Fibra de carbono GTR Essa aqui, mano Ainda falta um adesivinho Que vai aqui, hein Só com a adesivinha Eu não tive coragem ainda De comprar Vocês acreditam com o adesivo Que vai aqui, mano? É... 500 dólares o adesivo Nossa, mano Do 2500 reais, mano Só o adesivo que vai aqui Infelizmente Vai ficar sem É, não tem como Lá na frente Quem sabe não é boa? Lá na frente, quem sabe Em outra ocasião Mas olha aí Tudo de fibra de carbono Por que que eu tô usando De fibra de carbono, mano? Uma que eu achei bonito Pra caramba, né? As peças de fibra de carbono E uma A original Essa peça é de alumínio, tá? De fibra de carbono É 30% o valor Da peça original, mano Eu falei, não Vou pôr a de fibra de carbono Já é bonito A de fibra E é 70% mais barato Mais em conta, é E a qualidade é a mesma E a qualidade é a mesma Uma dessa original, mano É uns 5 mil reais E essa aqui também Mais 5 mil reais As originais, tá ligado? Então Vai de fibra de carbono Não é feio É bonitinho Não passa batido, né? Porque, mano Tem coisa que a gente tem que usar Os recursos que a gente tem, né? Que a qualidade também é a mesma Poderia usar uma original? Poderia Mas ia demorar mais, né? É o projeto E uma peça que não faz muito sentido Ah, não vai ser a original Ou a de fibra de carbono O carro vai andar mais Ou não vai dar certo Então é só a capinha Então É estética, né? E a estética dessas aí também É boa também É Fica top também É top Isso é louco Com adesivinha aqui Eu vou ver se eu Mando Alguma empresa fazer aqui, tá ligado? Resinado e tal Fica top também Vamos ver Que vai ficar zica, vai Motorzão, moleque Semana que vem Eu vou fazer vários vídeos, tá? A gente vai fazer um intensivo Na parte das máquinas Retífica Eu quero fazer um vídeo Do passo a passo De como que é a usinagem De um motor Ainda mais um motor como esse Um RB26 É um motor que não tem muito no Brasil Porque as peças são muito caras Entendeu? E é um motor que não aguenta muito Como é que eu posso dizer? Desaforo Muito desaforo E muita gambiarra Entendeu? É um motor que você tem que andar Certinho Com óleo bom A usinais tem que ser certa Calibrar as bielas Pistão Tem que ser tudo bem aferido Tá ligado? Um errinho Você manda o motor inteiro pro pau E o motor é muito caro E é um motor que é difícil também Imagina Tem que ser 100% Como esse carro não vai ser pro drift Vai ser pra andar na rua E um carro de final Entendeu? Então a gente tem que fazer tudo certinho As peças são boas Piela forjada Pistão forjada AFP Então Devagarzinho O escalão vai ficar do jeito que eu quero Estou gastando O que eu não tenho O que eu não tenho Só no motor Como é um carro Icônico A gente vai fazer um pouco devagar Mas vai fazer nos mínimos detalhes Tudo do bom e do melhor E mano Não é todo dia que a gente monta um Skyliner Não Esse vai ficar pra história Esse eu quero levar pra minha vida Quero fazer muito conteúdo Com vocês E quero tirar bastante foto Um carro que Vou ficar com ele Põe a minha vida? Não sei Se aparecer um emocionado Manda embora Se não Vai ficar comigo E outra coisa Também mano O S7 Amanhã a gente tá indo pra Curitiba A gente vai no Hashimoto Né Algumas peças do body kit Ficaram prontas Eu quero mostrar pra vocês Do nosso Veio side Chegou também Chegou isso aqui Esse aqui é muito legal As insígnias Veio side Se liga As duas insígnias Uma vai na frente E a outra atrás Olha que da hora A qualidade A qualidade Isso aqui vai na frente Esse aqui é o último detalhe Quando o carro estiver pronto Eu jogo ela Esse aqui ó Eu dei de longe International O ruim desses carros Do S7 Do Sky Que mano Tem nada no Brasil Tudo fora Tudo fora O processo de carro Acaba ficando Um pouco mais caro Do que o normal Né mano Se você montar Vamos supor Uma BMW 90% das peças Você encontra no Brasil Você vai na concessionária Você vai no mercado livre Skyline Sinto muito Só no Japão Nos Estados Unidos Tem que ter contato E a Austrália também Tem muita peça minha Que veio Da Austrália Tem umas pecinhas de alumínio De uma marca bem famosa É isso aí Skyzão tá ficando bala Essa semana a gente viaja Essa semana na manhã A gente viaja cedo Eu e o Dinei Vou mostrar um pouco pra vocês Do R7 E é isso aí Semana tá muito corrida Tô viajando muito Tô fazendo muita correria E não tá sobrando muito tempo Pra fazer muito conteúdo Entendeu Mas prometo pra vocês Que a partir de semana que vem Eu volto com tudo Bravo Um vídeo atrás do outro E é isso aí Se você curtiu Deixa aquele like É nós Tamo junto Valeu Falou Fui